Arrombam portas, entram por janelas com suas armas apontadas. Investigam cada canto, protegem colegas, indicam as áreas seguras. Mas aí já é tarde. Esqueceram da primeira lei de sobrevivência. Um caçador, sem brincolha. Não foi recuperado. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Recarregando! Bomba de produto preparada. Detonando. Se encontra o municão, está causando história. Ainda resta um agente inimigo vivo. 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 Ainda resta um agente inimigo. Ainda resta um agente inimigo vivo. os inimigos o inimigo sobrevivente inimigos e 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 ainda resta um agente inimigo vivo e 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